Fala 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 Não fala 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 Não fala Fala Não fala Não fala Quem briga com fogo pode se queimar, mas se Deus revelou Fala Deus mandou, tem que falar, mas se Deus não mandou Não fala Quem briga com fogo pode se queimar, mas se Deus revelou Fala Deus mandou, tem que falar, mas se Deus não mandou Não fala Quem briga com fogo pode se queimar Quem briga com fogo pode se queimar Quem briga com fogo pode se queimar A CIDADE NO BRASIL